Olá pessoal, hoje é dia 26 de março de 2021, meu nome é Rabir Bichardi, sou responsável pelo Wealth Management da Mirai e estamos começando mais um Visão de Mercado, hoje novamente e mais uma vez sendo redundante com o mestre Pedro Gaudi. Pedrão, conta pra gente um pouquinho sobre todo esse cenário, mas acho que a gente começa pelo exterior. Vamos começar pelo exterior. Muito bom pessoal, a semana foi pesada para os mercados de ações, a situação na Europa está se agravando, não tem vacina, tem países lá que não tem nem vacina, então o pessoal está voltando a fazer lockdown, aqui no Brasil também a situação começa a ficar dramática, porque o sistema de saúde entrou em colapso, então não tem vaga, UTI, coisas assim. Enquanto durar essa pandemia, é claro, os mercados vão ficar bem volátil, o Bauer sobe, a Bolsa cai. Lá fora, basicamente, o que foi listar? Aqui na Argentina, a vice-presidente anunciou que não tem dinheiro para pagar a FMI, isso acaba contaminando os países vizinhos e tudo mais. Já está um pouco desenhado isso, Pedro? Na minha cabeça, sim. Não é mais sabido, não? Sim, já era uma coisa esperada, vamos dizer assim. Lá nos Estados Unidos, o presidente, ele dobrou a meta de vacinação, ele espera ter o país, todas as pessoas vacinadas até maio, eles estão, lógico, bem na frente, né? Eles compraram vacina lá atrás, o Trump comprou vacina lá atrás e se preparou para essa situação. Aqui, saíram as necessidades de inflação, continuam vindo salgados, né? Então a notícia, tem aquela notícia do Sérgio Moro, né? Da suspeição, que livra o Lula aí das acusações que foram feitas pelo Moro na época, né? Juiz. E coloca o Lula novamente no paro de eleição. E hoje saiu uma notícia muito importante, né? O Instituto Butantan, né? Aqui de São Paulo, ele anunciou que consegue criar a vacina brasileira. A Butantan VAC, a Butantan VAC, o nome, né? Tudo VAC, né? VAC para cá, VAC para lá, VAC para cá. O Ibovespa vai encerrar a semana com... Apesar de ter subido ontem e hoje, subido forte, ela fecha a semana negativa na faixa de 1%. O dólar disparou nesse cenário, né? Subindo mais do que 3%, a 5,70. É isso aí. É o que a gente tem dito aqui em todos os programas. Enquanto não tiver vacina para todo mundo, a população está imunizada, o mercado fica ótimo e incerto. E a semana que vem, basicamente, é a continuidade desse cenário, né? Então vai ter alguns dados de inflação, primar indústria em alguns países, inclusive no Brasil, e vacina, né? A história agora é vacina. A gente tem que aguardar e se cuidem. Eu acho que vai continuar, talvez, uma volta com relação a petróleo, talvez, né? Pedro, por uma questão do navio, você acha que isso continua influenciando? Continua influenciando. Você tem o lado positivo, que influencia para cima o preço, aí o cargueiro está... Fechou o canal do Suíço. Agora, também você tem um outro lado da moeda. Se a pandemia continuar, e o isolamento, o consumo de petróleo cai, né? Então o preço é para baixo. Então, assim, elas estão tentando se segurar uma na outra, né? Basicamente é isso. É isso aí. E a Bolsa continua volátil, o dólar sofrendo. A gente vem sofrendo todo esse panorama e não muda muita coisa na próxima semana. Exatamente. O cenário é bem parecido. Tá bom. Legal. Olha, mais uma vez, obrigado. É um prazer, Pedro. Eu que agradeço. E até a próxima semana.